Por isso volta, não deu pra superar Preciso te encontrar, provar que nosso amor não foi perdido Foi assim que aconteceu o nosso amor E um olhar no olhar, dois corpos, céus e mar Foi bom, foi, foi muito bom, eu sei Um minuto foi eterno e o véu voou Desmascarando a dor e o mel do nosso amor Trotou, foi muito bom E o pensamento expôs mais longe que a razão Somente pra depois, ficou a solidão E falou por nós, falou a nossa voz E agora lá em mar de areia só de amor após Por isso volta, não deu pra superar Preciso te encontrar, provar que nosso amor não foi perdido Não deu pra superar, preciso te encontrar Prova que nosso amor não foi perdido Foi assim que aconteceu o nosso amor Um olhar no olhar, dois corpos, dois corpos, céu e mar Foi bom, foi, foi muito bom, eu sei Um minuto foi eterno e o véu voou Desmascarando a dor e o mel do nosso amor Brotou, 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 foi muito bom E o pensamento expôs mais longe que a razão Somente pra depois, ficou a solidão E o pensamento expôs mais longe que a razão Que falou por nós, falou a nossa voz E agora lá em mar de areia só de amor após Por isso volta, não deu pra superar Preciso te encontrar Prova que nosso amor não foi perdido Por isso volta, não deu pra superar Preciso te encontrar Prova que nosso amor não foi perdido Por isso volta Prova que nosso amor não foi perdido Volta, não deu pra superar Preciso te encontrar Prova que nosso amor não foi perdido Volta, não deu pra superar Preciso te encontrar Prova que nosso amor não foi perdido Volta, não deu pra superar Preciso te encontrar Prova que nosso amor não foi perdido Essa galera tá demais Cadê o grito da galera?